A Internexa é uma empresa do grupo ISA. O grupo ISA é um grupo colombiano que atua em toda a América Central e América Latina. Basicamente, infraestrutura, serviços de energia elétrica, telecomunicações e concessão de rodovias. Então, é um grupo muito voltado à prestação de serviços e com uma visão de longo prazo. E é isso que me deixou bastante animado quando cheguei na Internexa. Porque, apesar de todo o cenário do Brasil, que já desde 2014 já vem dando umas patinadas, a empresa chegou há quatro anos e meio com telecom no Brasil. Ela já tinha antes a linha de energia elétrica. Quando houve os leilões, o grupo ISA adquiriu a CETEP, com a concessão da CETEP no Brasil. Então, ela já conheceu o nosso mercado. E há quatro anos atrás, resolveu investir em telecomunicações. Então, isso é muito positivo. Há dois anos atrás, fez uma aquisição importante de uma rede de última milha no Rio de Janeiro. E, recentemente, na FITIRCOM, agora, a gente anunciou a aquisição de cabos submarinos. Então, isso é muito positivo dentro do grupo. Por isso que eu quis reforçar a questão de visão de longo prazo. Pela confiança que os acionistas têm no Brasil, apesar de toda a crise. E só lembrando a apresentação do Dr. Pedro Parente, foi interessante, quando ele mostrou aquele quadro dos segmentos que estão crescendo. Alguns dois dígitos, se vocês lembram. E alguns segmentos que não estão. Então, acho que esse é o grande desafio de telecomunicações. A nossa área, ela navega horizontalmente no mercado. Então, nós temos que descobrir onde é que está crescendo, onde é que os negócios estão prosperando, justamente para poder atendê-los. E nesse mês e meio que eu tenho de Internex, eu tenho procurado fazer exatamente isso. Muito foco no cliente. Então, ver o que os clientes estão fazendo, como é que eles estão encarando esse momento do Brasil, como é que nós podemos ajudar. Então, temos feito já, olhando 2016, algumas mesas redondas para trabalhar alguns aspectos que para os clientes é importante. Então, a questão de atendimento, por exemplo. Nós estamos fazendo uma série de upgrades no nosso atendimento interno, para poder alinhar com as expectativas dos clientes. Com o que os clientes dos clientes deles esperam. Então, estamos trabalhando indicadores, estamos trabalhando sistemas novos, processos novos, mas sempre ouvindo o cliente. Isso tem sido muito bom, porque muitas vezes a gente se surpreende, né? Aquele Brasil, eu brinco que a grande maioria de nós procura atender o Brasil com Z, né? Que está aqui em São Paulo, Rio e tal. A gente atende também esse Brasil, porque é muito importante, né? Mas como a nossa rede hoje vai do Rio de Janeiro, São Paulo até o Sul, entroncando aí com a Argentina e o resto da América Latina. O Brasil que está escondido aí é muito grande. Então, eu visitei alguns clientes que, a partir do nosso ponto de presença, eles cabearam 10 cidades e vendem telefonia, vendem internet. Alguns já estão montando um redende de TV, que querem hospedar lá no nosso data center. Então, isso é muito bom. É muito bom ver esse outro Brasil, que apesar de todas as dificuldades, vem crescendo, vem achando um caminho aí. E não são uma ou duas empresas com esse perfil. Só para vocês terem uma ideia. Hoje, o nosso foco em telecom aqui no Brasil, são as grandes. A gente vende muito backbone como backup, última milha para as grandes operadoras, para as operadoras de TV a cabo, para os data centers. Então, esse é o público Brasil com Z. Mas nós temos 370 clientes. Então, se você tira esses grandes, todos os outros clientes são pequenas operadoras, pequenos provedores. Ah, tem também as grandes empresas consumidoras de conteúdo. Porque os nossos dois pilares no Brasil são conectividade, com backbone e última milha, e internet. A gente aproveita aí toda a questão da regionalidade e da conectividade com os Estados Unidos, para os NAPs e tal. E a gente consegue ter um conteúdo muito forte aqui no Brasil. Isso dá uma velocidade, um tempo de entrega de conteúdo muito importante para os provedores. Daí nossa presença na região. Então, é surpreendente o número de empresas, pequenos provedores que estão espalhados. A gente abriu recentemente, né? Eu estou contando histórias que eu ouvi quando cheguei e fui constatar com esses clientes. A gente abriu alguns POPs em cidades pequenas, né? E esses POPs, eles se pagaram, né? O business plan se pagou em um terço do tempo esperado. Quer dizer, isso é muito importante, é muito valioso. Até compartilhar isso com vocês. Porque isso motiva a empresa a continuar nesse caminho. Buscar oportunidades em regiões que hoje não são bem atendidas, ou não tem um atendimento adequado. Porque ali tem muito negócio para a gente fazer e para a gente melhorar. Então, esse tem sido o cenário que eu vi nesse período. Como eu falei, a empresa continua confiando bastante no Brasil. É difícil, às vezes, explicar um pouquinho as questões tributárias lá para os colombianos. Eu estou tendo que me desdobrar, estudar um monte de detalhes aí, para que eles entendam como é que a gente funciona. Mas, outra coisa surpreendente, porque antes eu tinha trabalhado em outras empresas, e o colombiano é um povo muito acolhedor. Eles gostam muito dos brasileiros. Então, isso também tem sido muito bom. Eles têm vindo muito para cá, para entender o que está acontecendo. Talvez porque a Colômbia já tenha passado por algumas turbulências. Hoje está muito bem. A Colômbia é o país que mais cresce na América Latina, junto com o Peru, onde a gente atua também, Chile. E eles têm demonstrado muito interesse para vir, conhecer, ver o que está acontecendo. Mas, de novo, sempre com o intuito de longo prazo. Os investimentos estão acontecendo. Como eu falei, o cabo submarino que a gente acabou de adquirir é um investimento de 120 milhões de dólares em 10 anos. Isso faz duas semanas, apesar de toda a confusão do dólar e tal. E eles assinaram essa compra desses recursos aí. E isso, com certeza, é uma melhoria muito grande de infraestrutura para todos os nossos clientes, que vão ter acesso a conteúdo internacional com muito mais velocidade, com muito mais disponibilidade. Todo mundo sabe que há uma demanda grande, por banda larga, principalmente para fora. E a oferta é muito pequena hoje. Então, isso vem nos ajudar bastante para poder preencher essa grande oportunidade de mercado. Então, a gente está vendo 2016 com olhares muito positivos. Esse ano já foi um ano bom, a gente cresceu dois dígitos, o que é muito positivo para um cenário como o doutor Pedro Parente mostrou. E estamos, de novo, trabalhando 2016 com dois dígitos de crescimento em várias regiões, com expansão de rede, investimentos para fazer um upgrade da rede em DWDM. Vamos usar nossa parceria com a nossa co-irmã CETEP para aumentar a nossa rede, inclusive com tecnologia OPGW, que é um diferencial, porque as fibras vão pelas torres de energia elétrica, o que dá mais segurança. Não tem ônibus que bate e que cai ali para derrubar a fibra. Então, é um serviço também bastante diferenciado que a gente vai prover em breve. E é isso, pessoal. Eu queria só dar esse breve recado. Como eu falei, em um mês e meio eu consegui dar uma boa mergulhada lá. E acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa visão aí de bastante otimismo. Ah, e só ressaltar mais uma coisa. Eu gostei muito do módulo de aplicativos digitais, porque quanto mais usarem Uber, celular, banda larga, para a gente que prover infraestrutura, banda larga, conteúdo, é muito positivo. Então, por favor, continue olhando aí os seus apps todos, que em algum momento vocês estão passando dentro da internet. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.